O nosso partido foi o primeiro partido a levantar o esporte-lazer como política pública. Isso no começo lá dos anos 1980. Veio a constituinte de 88 e foi incluso o esporte-lazer como direito de todo cidadão e um dever do Estado. Não dá para conceber educação sem pensar o esporte-lazer. A criança precisa de uma educação motora, inclusive para a aprendizagem da escrita e para a sua vida futura, para a sua vida cotidiana. Não dá para imaginar a qualidade de vida do cidadão e da cidadã sem pensar o esporte-lazer. A manutenção da saúde ou a recuperação da saúde também é através do esporte-lazer. Nós acreditamos que é dever do Estado, desde os primeiros anos de vida, oferecer espaços qualificados, políticas públicas qualificadas, através de programas, projetos, para toda a população. Porque é inconcebível pensar qualidade de vida, segurança, saúde, sem essa política pública que nós acreditamos.